Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo, ah lá, mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rapidinho, tá? Rapidinho? Vamos ver se vai ser rápido porque eu falo bastante, né? Mas vamos lá. Olá, e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova tatuagem. Eu fiz uma nova tatu, que é essa daqui do meu braço, e eu vim falar pra vocês porque eu sei que vocês gostam de vídeo assim, quando a gente fala da nossa vida pessoal e tal. E assim, infelizmente eu não consegui gravar eu fazendo tatuagem porque não podia entrar mais de uma pessoa, então só tinha que ser uma pessoa entrando e não tinha como eu pegar a câmera e gravar. Tipo, eu mesma, eu fico muito nervosa, então não ia ter como eu ficar com o celular gravando aquilo, sabe? Mas vamos lá. Infelizmente não consegui gravar pra vocês. É... Bom, eu fiz essa tatuagem aqui. Deixa eu dar um zoom pra você pegar. Ela é bem pequena, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ler o que tá escrito. E eu escrevi... Eu escrevi na tatu, livrai-me do mal, amém. Eu sempre quis... Eu acho que quem me acompanha já sabe, eu já tenho... Essa é a minha terceira tatuagem, eu tenho essa das costas aqui. Opa, peraí. Eu tenho essa das costas aqui, ó. Que é uma cruz, pra quem me acompanha já sabe. E eu tenho Deus, escrito Deus no tornozelo. Não a foto de Deus, mas eu tenho Deus escrito no tornozelo. E eu sempre gostei de tatuagem religiosa, assim... Não tatuagem, mas eu sempre gostei de coisas religiosas, porque... É... Com proteção, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui muito religiosa. Então eu sempre rezo antes de sair de casa. A todo lugar que eu vou, eu peço proteção pra Deus. Pra todos os anjos. E eu sou muito, muito religiosa em relação a isso. E aí, é... Quando eu comecei a fazer tatuagem, eu já tinha na minha cabeça que eu sempre queria... Tatuagens religiosas, tatuagens assim. E a tatuagem pra mim, é... Eu gosto de tatuagem pequenas, eu não gosto de tatuagem grande e tal. E por isso que eu fiz essa pequenininha aqui. Ela é bem delicada, a letra... A fonte dela, infelizmente, eu não sei. Eu vi na hora lá, que a moça mostrou pra mim, pra eu escolher a fonte. E eu sempre gostei de tatuagem... Ai, eu acho que ela tá até um pouco seca, porque eu tenho que passar a pomada, tá? E ela é recente, faz... Faz uma semana que eu... Faz uma semana ou duas semanas. Vai fazer duas semanas que eu já fiz essa tatuagem. E... E assim, eu amei muito. Amei muito. Eu acho que ela é muito, super delicada. Eu acho que ela combina comigo, assim, sabe? E... E por incrível que pareça, eu não quero estimular vocês a fazerem tatuagem e nada disso. Porque eu sei que tem pais que odeio. E eu sei que é bem complicado por isso. Minha mãe também não gosta, mas eu fiz porque... Ela é pequena, então assim, não é só uma tatuagem que vai me atrapalhar. Se eu precisar esconder a tatuagem, eu consigo esconder. Eu posso pôr uma blusa de manguinha. Pá! Já resolveu o problema e não atrapalha, né? Então eu sempre penso em lugares estratégicos assim, tá? Tatuagem pequena, de letrinha fina. É o que eu gosto. Então, não querendo incentivar vocês a nada, tá? Mas essa daqui não doeu. Não doeu nada. Não doeu nada, sério. Eu só fiquei nervosa porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa e tal, tal. E a gente fica aquela... Ai, vai doer, vai doer, vai doer. E não doeu, tá? Esse daqui do braço não doeu nada. O que mais doeu foi do tornozelo que eu tenho. Doeu pra caramba. Doeu muito. Parecia que tava com um fogo passando na minha perna. Parecia que era um fogo passando, sabe? E... Mas tranquilo. Essa daqui não doeu. Só doeu quando veio pra cá. Quando chegou mais pra cá, dói porque é mais sensível, tá? Então a dor da tatuagem varia muito de pessoa pra pessoa e da sua sensibilidade. Relação a preço, ela foi... Gente, tatuagem hoje tá muito caro. Tá muito caro. Se você quer fazer uma tatuagem legal, tipo, num lugar bom, é caro. Eu acho que a tatuagem hoje em dia tem muitas pessoas fazendo, então eu acho que por isso que ficou o valor muito caro, porque eles têm um preço mínimo de tatuagem. E a tatuagem custou 250 reais pra fazer isso. Mas assim, eu acho que vale a pena porque é pra vida inteira, então assim, você tem que fazer um tatuador bom, aí às vezes você vai a um lugar que é 50 reais e eles não higienizam nada, é perigoso e tal, e a letra fica horrível, fica uma tatuagem grossa, mal feita e tal, e não dá muito certo. Então, eu acho que tatuagem, ela tem que ser muito bem pensada antes de fazer, então você tem que pensar muito bem no que você quer, ela tem que ser em pontos estratégicos, a não ser se você for uma pessoa que goste mesmo de tatuagem, aquela tatuagem grande, sabe, aqueles rostos, igual a minha namorada, né? Minha namorada é cheia de tatuagem, gente. E aí, se você for uma pessoa assim, então tudo bem, mas se você for uma pessoa igual eu, que quer uma tatuagem delicada e tal, eu acho que tem que pensar em pontos estratégicos onde você conseguir esconder a tatuagem. Bom, então é isso, eu já tô pensando em fazer a minha próxima tatuagem, a minha próxima tatuagem, que vai ser uma outra cruz, porque eu sou viciada. E aí as pessoas sempre brincam, as pessoas falam comigo assim, nossa Michelle, você vai abrir uma bíblia, exatamente, me entendi, você vai abrir uma bíblia. Eu adoro, eu acho incrível. E assim, muitas pessoas me perguntam, ah, você é religiosa e tal, eu sou, como eu já disse, bastante religiosa, eu não vou ficar falando aqui qual é a minha religião, eu acho que não tem necessidade de falar. E assuntos da religião são assuntos muito delicados, né, muito pessoais, e que infelizmente hoje em dia provoca motivo de discórdia, motivo de brigas, motivo de ódio, o que eu acho muito errado. Então, assim, na minha opinião, religião tá no seu coração e, primeiro lugar, você tem que, acima de tudo, acima de tudo, é respeitar o outro, respeitar a opção do outro, sabe? Eu acho muito errado aquelas religiões que julgam o próximo, falam tanto de amor a Deus, de amor a Jesus, e chega no próximo e julga, odeia o próximo, fala mal do próximo, às vezes quer até matar o próximo, por causa de uma opção dele, e aí fica falando mal e odeia ele, e eu acho muita hipocrisia, porque às vezes a pessoa vive na igreja e aí quando sai da igreja, nossa, mete o pau no outro, odeia o outro, julga o outro. Se você não gosta do outro, não odeia, não fique perdendo seu tempo com o outro, eu acho muito errado essas pessoas assim, sabe? Então, assunto religião é bastante delicado, eu não gosto de entrar muito a fundo, porque tem algumas coisas que me irritam realmente, me irrita muito, porque amor em primeiro lugar e respeito ao próximo, e respeito ao próximo acima de tudo, que eu acho mais importante. Então vamos lá, respeitem o próximo sem primeiro lugar, é isso que eu tenho a dizer em relação à religião, né? Então é isso, meninas! Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, é um vídeo falando mais pessoal, né? Um beijo pra vocês, eu falo muito, olha, eu fiquei quase... Gente, eu falo tanto, eu falo muito rápido, né? E aí eu começo a falar, a falar, a falar, eu fico ofegante, é como se eu tivesse corrido, sabe? Como se eu tivesse falando correndo, de tanto que eu falo rápido. É um problema meu, eu sei que é um problema meu, mas eu não consigo. Eu falo muito rápido, desculpa, gente, peço muita desculpa pra vocês. É, um beijo, gente, e se gostaram não se esqueçam de curtir o meu vídeo, de cá para as amigas, se inscrever no meu canal, me seguir no Instagram, curtir a fanpage, blá 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 blá, do Michelle Almendra, Mia Almendra. Beijo pra vocês, até a próxima e tchau!